Geraldo Alckmin, por incrível que pareça, conseguiu identificar os maiores problemas econômicos do Brasil. Porém, como era de se esperar, ele errou feio nas suas soluções. Essa é a visão libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Como bem sabemos, o PIB do Brasil cresceu em 2023, a duras penas, e é claro, com uma considerável ajuda do amiguinho Poshman. É certo que grande parte dos 2,9% de crescimento econômico do ano passado se devem à herança do governo anterior, e que o segundo semestre de 2023 não teve crescimento, mas sim estagnação. Ainda assim, os números consolidados estão aí, para todos verem. Agora o Brasil volta ao clubinho dos 10 países mais ricos do mundo, ocupando a nona posição. Só que isso, como também sabemos, não é necessariamente uma boa notícia. Precisamos olhar o resultado econômico brasileiro a uma distância maior, ou melhor dizendo, num período maior. A verdade é que a economia do Brasil está andando de lado há praticamente uma década. Que acontecimento ocorrido 10 anos atrás pode ter desencadeado esse fenômeno? Bem, estamos falando do efeito Dilma Rousseff, que levou o Brasil para uma recessão econômica que nos custou uma década de desenvolvimento. Isso fica ainda mais evidente na comparação com o desempenho de nossos pares, ou países emergentes. A previsão de órgãos internacionais é de que o Brasil cresça apenas 1,7% em 2024, sendo que a média de crescimento econômico dos países emergentes será de 4%, ainda de acordo com as previsões. Estamos levando um banho, não é mesmo? Por outro lado, espera-se que a economia brasileira responda este ano por apenas 2,3% da economia mundial. Caso essa expectativa se confirme, esse será o nível mais baixo da série histórica iniciada em 1980. Naquela época, a participação da economia brasileira no PIMP mundial era de 4%. Para nós, isso não é novidade. E ao que tudo indica, o próprio Geraldo Alckmin, o vice-decorativo do Lula, também sabe disso, chegando até a apontar duas causas para esse problema. Em recente entrevista para Miriam Leitão, sim, ela, em algum momento em que a jornalista provavelmente tentava convencê-lo de que esse cenário é ruim, mas é bom, entenda, Alckmin emitiu sua sentença. Para o picolé de chuchu, os juros no Brasil seriam escandalosos. Isso, por sua vez, dificultaria a competitividade das empresas brasileiras, especialmente no setor industrial, que por sinal tem perdido produtividade ano após ano. Na comparação, o juro real brasileiro, ou seja, a taxa de juros nominal, menos a inflação do período, seria muito maior do que no restante do mundo. Por aqui, a taxa real de juros circula na casa dos 7 ou 8%. Sim, o Banco Central vem promovendo constantes cortes na taxa básica de juros, a Selic, nos últimos meses. Só que de forma concomitante, o índice que mede o aumento de preços, o IPCA, também vem caindo, algo que na prática mantém a taxa de juros real bastante alta. Mas será que Geraldo Alckmin está certo em seu diagnóstico? Sim, mas pelos motivos errados. Primeiro vamos falar sobre o que é a taxa de juros. Essa medida simboliza basicamente o preço do dinheiro no tempo. Em resumo, é preferível ter certa quantia de dinheiro hoje do que ter a mesma quantia no futuro. Portanto, para abrir mão desse dinheiro em favor de outra pessoa, para recebê-lo apenas no futuro, eu preciso ter algum tipo de remuneração, que nesse caso é a medida em um percentual, referente ao montante emprestado. Nessa conta também se leva em consideração o risco envolvido na operação. E tal como acontece com qualquer outro preço no mercado, se ele for manipulado pelo governo, teremos grandes problemas. Essa intervenção estatal no preço do dinheiro, a taxa de juros, pode gerar uma escassez artificial de crédito, se os juros forem baixos demais, ou pode elevar de forma exagerada a oferta, se os juros forem muito maiores do que deveriam ser. Em ambos os cenários, problemas econômicos serão observados em pouco tempo. Mas como é que o governo chegou ao ponto de distorcer a taxa de juros no primeiro momento? É certo que governos esquerdistas, como o do PT, sempre vão distorcer a economia por qualquer motivo. No caso da manipulação da taxa de juros, trata-se de uma medida desenvolvimentista, crédito barato e abundante para fomentar a economia nacional. Mais investimentos nas empresas, mais consumo, aquela farra dos juros baixos. Só que como bem sabemos, essa bolha tende a estourar bem rápido. Porém, embora nem todo governo haja de forma tão insana, a manipulação da taxa de juros acontece de forma generalizada. Afinal de contas, essa é a ferramenta utilizada pelos bancos centrais para realizar sua chamada política monetária, ou seja, é assim que os bancos centrais combatem a inflação. Podemos ver esse exemplo acontecendo com o Fed dos Estados Unidos, ou mesmo com o nosso Banco Central atualmente. Ao contrário do que os economistas mainstream gostam de afirmar, inflação é o aumento da base monetária, ou seja, o governo despejando mais dinheiro na economia. Atualmente, o governo brasileiro imprime dinheiro de forma indireta, no meio do aumento da dívida pública. Grande parte da dívida emitida pelo Tesouro Nacional é comprada pelo Banco Central, que por sua vez imprime dinheiro do nada para pagar por esses títulos. O governo recebe esse dinheiro de mentirinha e o espalha pela economia. Temos aí um grande problema. Afinal de contas, essa impressão de dinheiro gera um excedente de liquidez no mercado. Com mais dinheiro circulando, para a mesma quantidade de mercadorias disponíveis para venda, temos preços mais elevados. É isso que o PCA mede, e é isso que de forma equivocada é tratado como inflação por aí. E o que fazer para resolver esse problema? O certo era cortar o mal pela raiz. O governo deveria parar de imprimir dinheiro e permitir o ajuste natural pelo mercado. Só que fazer isso dá muito trabalho. Portanto, entra em cena o papel do Banco Central, sim, o mesmo ente que causou essa bagunça toda. Por meio da manipulação da taxa básica de juros, o Banco Central tenta controlar esse fenômeno. Se os preços estiverem muito altos, o banco aumenta a taxa básica para que as pessoas gastem menos. Afinal de contas, o financiamento vai ficar mais caro e a poupança de recursos vai ficar mais atrativa. Assim, mais dinheiro fica retido dos investimentos, menos grana circula na economia e a alta de preços termina por ser controlada. O oposto também pode acontecer. Se o Banco Central acreditar que a inflação está baixa, sabe-se lá por qual motivo, as taxas de juros são derrubadas para que mais dinheiro circule pela economia e para que os preços possam subir. É como se fosse um controle de videogame. Aperte um botão e os preços sobem. Aperte outro botão e os preços caem. Parece ridículo, mas é exatamente assim que o Estado age. Obviamente, essa manipulação impacta nos investimentos e na expansão dos negócios, principalmente em momentos como agora em que as taxas estão muito altas. Portanto, sim, a taxa de juros é um problema para a economia brasileira, mas justamente por conta da ação estatal. Geraldo Alckmin, porém, finge não entender esse ponto. Agora ele afirma que o governo do seu chefe vai tomar medidas para mitigar esse problema, especialmente por meio da liberação de um pacotaço de incentivos. Apenas para a indústria, o governo Lula vai destinar alguns bilhões de dinheiros nos dois próximos anos. Infelizmente, apesar de Alckmin ter identificado o problema, ele errou em sua solução. O que vai permitir a melhoria da economia brasileira não é um grau maior de intervenção estatal, com o governo baixando os juros na marretada. O que o Brasil precisa é de mais liberdade. Afinal de contas, o próprio mercado se encarrega de corrigir as distorções. Como a coisa funciona? A demanda é simples, a lei da oferta e da demanda. A demanda representa a quantidade de pessoas querendo tomar empréstimos. A oferta é a quantidade de dinheiro disponível para ser emprestada. A taxa de juros, portanto, flutua com base nessa relação. Se a demanda subir demais, a taxa de juros tende a subir. Esse cenário vai incentivar as pessoas a poupar seu dinheiro, aumentando a disponibilidade de recursos a serem emprestados. Ou seja, a oferta vai subir, a demanda vai cair, a taxa de juros vai ser reduzida naturalmente e a coisa toda vai se estabilizar. Por outro lado, se houver dinheiro demais para ser emprestado, superando a demanda, as taxas vão cair e mais gente vai buscar um financiamento. Com o aumento da demanda, o preço do dinheiro, ou seja, a taxa de juros, tenderá a subir. Nesse cenário, a taxa de juros estará sempre no natural e saudável equilíbrio. Mas a coisa não para por aí. Se o governo deixar de se endividar, uma montanha de dinheiro captada pelo Estado todos os anos, vai ficar livre para ser emprestada para a iniciativa privada. Afinal de contas, estamos falando de alguns trilhões de reais usados para subsidiar dívida pública todos os anos. O que essa disponibilidade de recursos faria com a taxa de juros? Pois é, essa é a triste realidade do Brasil. Cada empresário brasileiro compete diretamente com o Estado por esses recursos escassos. Porém, Geraldo Alckmin ainda pontua um segundo fator que faz com que a economia brasileira permaneça estagnada, a alta carga tributária. Mais uma vez, ele acerta em cheio no diagnóstico. Os impostos são uma praga para o desenvolvimento econômico brasileiro. Porém, ele erra legal e de novo no remédio. Para o vice do Lula, a reforma tributária vai resolver esse problema. Isso, obviamente, não procede. Como já explicamos aqui no canal, a reforma tributária não vai apenas deixar as coisas ainda mais complicadas, como também vai obrigar os brasileiros a pagar ainda mais impostos, como sempre acontece. A solução para o problema econômico do Brasil e de qualquer outro país é a mesma, a redução do Estado. O Brasil precisa de menos dívida estatal, menos intervenção na economia, menos manipulação da taxa de juros e, principalmente, mais liberdade. Você não precisa ir muito longe. Basta ver o que está acontecendo nesse momento na Argentina. Infelizmente, com o Lula no poder, não teremos nada disso. O governo PT é tão insano, do ponto de vista econômico, que o melhor que podemos esperar da base governista é alguém como Alckmin, um sujeito que consegue identificar o problema, mas que está longe, muito longe de sua real solução. Obrigado por sua audiência! Este artigo foi sugerido por JJ Liber, escrito por Quinta Essência, revisado por historiador libertário e narrado por Paulo Wesley. Escreva artigos você também. Acesse visiolibertaria.com Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima!